Bom dia família, bom dia, bom dia vocês aí que me seguem, bom dia vocês aí do YouTube Tamo junto, misturado, vamos criar e preservar sempre, cuida pra cuidar, é nóis Olha quem tá aqui, mas vamos ver, coringa aqui na minha mão, já comendo o Tenebro Ó, vocês podem ver aí, já comendo o Tenebro, beleza? Beleza? Então rapaziada e família, o tema de hoje é como fazer seu trinca-ferro cantar bem e concentrado Beleza família? Então, para o trinca-ferro cantar bem e concentrado, sem estresse Você tem que fazer a forma certa, ó, a forma certa, certa É isso aqui, ó Todo dia você tem que puxar ele pro mato Chovar, faça só Todo dia tem que dar passeio, rapaziada, de família Certo? Acorda aí, ó O tempo que você estiver, ou algum minutinho que você estiver aí Puxa Na beira da praça Na volta aí da sua rua aí Certo? Vem aqui na beira da mato, como eu tô aqui, ó Beleza? Ó, 360 gal Tá vendo? O lugar top Trinca-ferro e coleira, gosta disso aqui, ó Beleza? Então, isso aqui é muito importante para o seu praça cantar bem Certo? Cantar bem e concentrado Beleza? Você fazendo isso aqui com ele, ó Fazendo isso aqui com ele, como eu tô fazendo aqui, ó Todo dia, certo? Se eu trinca-ferro não vai ter pra ninguém, velho Vai cantar super bem, certo? Bem concentrado Cês podem ver o curinho aqui, ó Tá com... Hoje tá fazendo 12 dias 12 dias, tá na minha mão, tá na mexida aí O Picharro não era assim, hein? Certo? Caiu na minha mão aqui Veio pra minha mão aqui Ó o Picharro como é que já tá aí, ó 12 dias na minha mão Na mexida aí, marcando o Picharro de fibra O Picharro tá cantando bem Tá bem concentrado Beleza? E é assim que eu gosto de fazer E é assim que eu faço com todo o meu espaço Tanto com o Coringa Com o Minotauro e com o Hulk Era com o Falcão Era com o Fresh Certo? E todos eu faço isso Todos eu... Eu puxo na beira da praça Certo? Na... Aí na... Na beira da mata Na beira do campo E eu vou andando aí com meus passos aí E o bicho vai cantando e finalizando sempre Certo, família? O segredo é isso aqui É você puxar aqui Na área de vocês Onde que tiver O tempo que tiver aí Vocês puxam o seu passo aí Que ele vai cantar bem Bem concentrado aí Certo? E vai cantar super bem aí Na mão de vocês Na área de vocês aí E pra cara de outro também Beleza? Porque você... Você tá fazendo o seu passo aí, ó Você tá fazendo isso Você tá dando força de vontade aí Tá dando alegria pra ele Certo? Então você tá se estivando ele Cantar mais ainda Beleza? Então canta bem É isso aqui Você fazendo isso aqui todo dia É lógico que ele vai cantar bem, né família? É lógico que ele vai cantar muito Né? E vai cantar bem Então aí você fazendo isso aqui, ó Todo dia Chega em casa lá Solta na voadeira Beleza? Solta na voadeira Coloca uma banheira Com duas gotas de vinagre de maçã Ou três gotas Coloca duas ou três gotas de vinagre de maçã Beleza? E fazendo isso aqui todo dia Ó aqui, ó Você pode ver aqui, ó Eu já tô em uma área aqui Que ele nunca veio aqui Beleza? Você pode ver aqui, ó Eu tô em uma área aqui Que ele nunca veio Quem já veio aqui foi o... O falcão Falcão e o Hulk Mas o corrigo minotauro aqui Nunca veio não Ó Beleza? Aí você solta aí na voadeira Ó lá Certo? Você solta aí na voadeira Pega uma salada de fruta aí Maçã Uma brigela Um giló Uma abobrinha Uma manga Corta tudo picadinho Coloca no pote Coloca um pouco da fareada no trópico Coloca um pouquinho da espirulina No meio da fruta aí No meio da salada de fruta E serve pra ele aí E solta na voadeira Serve pra ele aí Você vai ver como o seu passo vai fazer Eu tô falando Salada de fruta Beleza? Maçã Mamão Manga Abobrinha Brigela Chuchu Certo? Corta tudo picadinho Coloca no pote Coloca um pouco da fareada no trópico E um pouco aí do Da espirulina No meio aí Aí você vai ver como o seu passo vai ficar aí Rapaziada Beleza? É assim que eu faço com o meu Certo? E assim o meu Fica firme e forte Cantando na mão aí E na cara de outro aí Certo? Esse aí é o significado de Como fazer seu trinca-ferro Cantar bem E concentrado aí Na sua mão Beleza? E na cara de outro E assim vai rapaziada Vamos criar e preservar sempre Tamo junto e misturado Sempre escuro Ao vivo e a cor Isso aí Pra vocês aí Se vocês gostaram desse vídeo aí Cente o dedo do like Compartilhe Deixe seu comentário aqui Certo? Meu vídeo aqui é simples É minha mexida Mesmo que eu faço pra mim Certo? E sempre dá resultado Vocês mesmos veem aí Que o bicho tá cantando mesmo Na minha mão E em todo lugar que eu levo Ele canta Certo? Todo lugar que eu levo Ele canta Porque aqui não tem frescura Aqui eu falo A verdade mesmo Pra mim Pra vocês aí Certo? E assim estamos aí Rapaziada Que se eu puder Ajudar vocês Eu ajudo aí Beleza? Se tiver com algum problema aí Pode me chamar no PV aí Que eu vou atender vocês Eu vou responder vocês Sempre aí Certo rapaziada? Beleza? Vocês podem ver aí Que eu faço aqui Eu faço Levanto todo dia de manhã cedo Pra fazer o vídeo aí Certo? Então Eu faço o resultado Primeiro pra mim Pra depois Eu passar pra vocês Depois eu passo pra vocês Beleza? O meu manejo aí Vocês podem ver Ó A primeira vez Coringa tá vindo aqui Nesse local aqui Ó Nesse lugar Tá vendo? É a primeira vez Ó O Picharro gosta disso aqui Beleza? Alegria Vou colocar ele aqui O braço já tá doendo Você aguarda um pouquinho aí Aí ó Onde ele tá? Onde ele pediu ele Ó Na rampa de bicicleta Certo? Isso aqui é um local Que a turma fica treinando A sua bike aí Certo? Aqui As molecas vêm aqui Ó Vem de lá De trás lá Fica correndo aqui Pulando De bicicleta aqui Certo? Aqui é uma área de mata Aqui ó Vai ter muito trinca-ferro Mas esse ano Tá muito fraco Pra trinca-ferro Aqui nessa área Todo ano tem trinca-ferro Aqui nessa área E o coringa aí atrás Cantando bem Certo? Fiquei sabendo Ontem aí Que tinha um aqui A rapaziada passou E viu um Picharro cantando aqui Mas não sei se Não sei se tinha alguém aqui Caçando Ou tava puxando Seu trinca-ferro Como eu puxo o meu aqui Todo dia Certo? Aí a rapaziada falou Que viu um canto de picharro aqui Aí eu tô vindo aqui Hoje aqui Com o Coringa Certo? Pra ver se eu vejo Esse canto aqui Mas eu acho que não tem não Porque se tivesse Ele já tava aqui Aqui é uma área Que é cheia de fruta Aqui ó Pus trinca-ferro Beleza? Até agora Não vi nada aí Beleza? Então Se você gostar Desse vídeo aí Rapaziada Vocês sentem o dedo Like Deixem o comentário Aqui embaixo E compartilhem Esse vídeo Pros amigos aí Como fazer Seu trinca-ferro Cantar bem Certo? E concentrado Como um Coringa aí Beleza? Esse é o tema de hoje É passeio Certo? Na área de vocês aí Na área da praça Pega a gaiola Dá um Um giro aí Na rua aí Na área aí Ele vai cantar bem Fazendo isso todo dia Certo? Se tiver uma área de campo aí Vocês puxam também Na área de campo Certo? Ele puxar Adora muito Na área aberta Aí No lugar aberto Certo? Levanta a seda Ele não tem preguiça Quem tiver isso aqui Não pode ter preguiça Pra acordar seda Tem que acordar seda Todo dia Certo? Se você quer Su trinca-ferro Cantando bem Tem que acordar seda Todo dia Pra fazer isso aqui Pra dar o passeio Pra dar o passeio Pra ele cantar Pra ele cantar A vontade Cantar bem Concentrado aí Na sua mão E na Em qualquer lugar Que você for Ele não vai ter frescura Ele vai cantar Beleza família? Então Fica essa dica aí Beleza? Lembrando Chegar em casa Sempre Nunca esquece Sempre Chegar em casa Já vai pra voadeira Já vai pra voadeira Certo? A banheira aí Com três gotas De vinagre de maçã Certo? Chega lá Você pode ver aqui Aqui tá com Anotrópico A pó Tá com A brigela Certo? Tá com a água fritada ali E ali já tá o Tenebra O Tenebra já comeu tudo Mesmo chegando em casa ainda Eu faço salada de fruta Manga Mamão Maçã Abobrinha Brigela Não coloque Porque eu já coloquei agora Certo? Aí eu pego a fareada Anotrópica Misturo Beleza? Pega um pouquinho Do pó da espirulina Coloca no meio da fareada Mistura ali E sirva pra ele Na voadeira aí Ele fica voando pra lá E pra cá Voando pra lá E pra cá E comendo bem aí A fareada Certo? Só tira aquele potinho ali Como ele comeu Toda aquela 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 salada de fruta Beleza? Então faça aí Se vai dar bem E vai cantar bem Super bem Beleza família? Então fica com Deus aí Um grande abraço Cuida pra cuidar Que Deus abençoe O dia de vocês O lado de vocês A semana de vocês Sempre Nunca deixe falta nada Fechou família? Cuida É nóis Fica com Deus Canta coringa Fala galera É nóis Fica com Deus Fica com Deus